Acabou de ser divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde que nós já chegamos a 422.810 cirurgias eletivas de suma importância, algo realmente que estava sendo trabalhado há muito tempo. Não é possível que uma pessoa que esteja precisando de uma cirurgia demore tanto tempo, a eletiva, não precisa ser agora que não é de urgência, mas cirurgia tem que ser feita, porque a gente não fica esperando, senão vai criando mais problema, vai ficando com pior a situação. Então nós precisamos de fato ter essa ação efetiva da saúde, mas a saúde sem uma ação preventiva, a gente vai estar secando gelo. O que a gente percebe que o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde são secretarias da doença, só atuam depois da doença. Nessa empresa gigantesca da fábrica de medicamento, é o que mais lucra, é o que mais ganha. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, vamos fazer uma medicina diferenciada, vamos colocar o pessoal para fazer hidroginástica, para poder ativar o corpo. Tem uma série no Netflix, que são Zonas Azuis, um estudo maravilhoso de um norte-americano, que ele pega onde ocorrem as zonas azuis, que são zonas de longevos, homens e mulheres com mais de 100 anos, que têm plena atividade física, têm capacidade cognitiva ativa, então eles conseguem identificar os netos, eles têm uma atividade. Como é que funciona isso nas Zonas Azuis? Então são cinco. Na Okinawa, Okinawa, que são ilhas no sul do Japão, nós temos em Sardenha, na Itália, nós temos na Grécia, um lugar só nos Estados Unidos, e na Costa Rica. E eles pegam um padrão. Qual é o padrão? Exercícios. Exercícios. Então nós saímos do carro, pegamos elevador, eles não. Eles sobem de escada, descem de escada. Quando eu desço de escada, melhora o meu cérebro. Questão cognitiva. Quando eu subo de escada, melhora as minhas pernas, para que eu não caia no banheiro de maduro. Eu estou idoso, estou no banheiro para não cair. Daí fratura alguma coisa, fica um tempão, porque tem osteoporose. Então como é que nós precisamos trabalhar? Trabalhar com exercícios, incentivar. Incentivar as pessoas, para ir devagarinho, vai caminhando, depois começa a correr um pouquinho, daí começa a fazer isso. Então, por exemplo, na Sardenha, na Itália, para a pessoa chegar na igreja, é um morro. Então eles vão bem devagarinho, aquele centenário, aquele vôzinho, aquele ancião, bem devagarinho. Mas ele está fazendo exercício. No Japão, eles não têm cama, eles dormem em tatame. Então eles têm que sentar, levantar, para comer, para poder dormir, fazer exercício para as pernas. E daí, por exemplo, o pessoal vai trabalhar na sua horta. Então pega lá um regador, com três litros d'água, são três quilos. Então ela vai trabalhando, vai arrumando, limpa, organiza. Então eles estão em plena atividade. Plena atividade. É isso que nós precisamos fazer. Políticas preventivas de saúde. Na Serra Catarinense, eu estou trabalhando muito forte com os PICs. Práticas complementares, integrativas na área da saúde. Reiki, acupuntura. Trabalhar com a caixa orgônica, para realinhamento energético. Trabalhar com esses setores, que as pessoas possam realinhar, e voltar à sua atividade plena. Então nós precisamos ter esse olhar forte, não só da doença, a cirurgia, o remédio, vai fazer alguma coisa, que a gente possa trazer vida, em abundância. Esses rios de água viva, que fluem dentro da gente, estão com travas. Como é que eu destravo isso? Rompendo isso, para que possa fluir, de uma forma mais clara. E como é que flui? Fazendo exercício, o alimento, tem que ser o nosso remédio, o nosso prato de comida, ele tem que ser um monte de vitamina, um monte de coisa boa, para que a gente possa suplementar, e ir para frente. Obrigado, presidente.